Olá a todos, o meu nome é Cristiano Regagelos e sejam bem-vindos ao canal Regagelos. Estamos aí então com o Course Play e hoje vamos aprender então a trabalhar no campo. Clicando aqui, geração de percursos, vai aparecer então definições geração de percurso. Aqui percurso de bordas do campo tem a ver então com o número do campo em que vocês vão trabalhar, que é aqueles campos que vocês possuem, que vocês compraram. Posição inicial, selecionar, aparece o nome, mas era selecionar então o ponto onde vocês desejavam de começar o percurso. Posição atual do veículo seria então a posição em que o veículo estaria, se estaria nesta ponta, se estaria aqui no meio, depende da função em que vocês forem usar e que adaptarem à vossa maneira, está bem? Última posição utilizada seria a última posição em que foi gerada então o percurso nesse campo. Aqui de sul do oeste seria então de sul do oeste, conforme diz o nome, iria começar então de sul para norte, mas da parte a oeste, ok? Noroeste seria então de norte para sul, mas na parte de oeste e acessivamente nordeste e sudeste. Iniciar na direção será então no automático, podem escolher a borda mais longa, neste caso seria então por exemplo aqui, e manualmente vocês escolhem o grau que vocês querem trabalhar. Vou só pôr para vocês verem o efeito que daria, está bem? Vocês mais ou menos podem adaptar conforme vocês quiserem, isto aqui vocês escolhem na melhor maneira possível para vocês trabalharem. Tirando isto temos ignorar objetos, ignorar objetos seria o quê? Aqui não tem, eu vou dar o exemplo aqui no 11, seria então por exemplo os postes. No simples, postes, poças, os lagos no meio, é isso que serve então os objetos no percurso. Em que se a máquina viesse por aqui, isto aqui é o poste, ou seja, isto é um lago, ele iria contornar então o lago e seguiria em frente. Se for círculo, o que é que ele vai fazer? Quando chegar aqui, ele vai detectar então e vai fazer já o círculo à volta do lago e segue então em frente. Ele meio que faz um 360 à volta desse objeto e volta para o seu sentido. Ignorar linhas, isto tem a ver com o quê? Se a gente olhar, aqui está a ir, voltar, ir e voltar. Se eu puser ignorar, por exemplo, uma linha, quer dizer que vai saltar de uma em uma. Ele começa daqui, passava para a terceira, da terceira passava para a quinta linha e assim sucessivamente até acabar a rota. Podem saltar de duas em duas e o máximo são três, de três em três linhas. Vários implementos, isto aqui é quando a gente trabalha mais do que uma máquina ao mesmo tempo no campo. Para vocês, por exemplo, agarrarem, porem quatro cultivadores a trabalhar no campo, quatro ceiferas no campo, quatro semeadoras. Depende do número de máquinas que vocês querem pôr e vocês tenham atenção que isso adapta-se ao campo, não é abusarem, está bem? Isto é a minha opinião. Largura de trabalho. Então a área de trabalho do vosso implemento vai de 50 a menos 1. Eu já fiz zoom até de mais, mas podem clicar aqui que ele vai dar então a área de trabalho do vosso implemento, está bem? Se virem que não está a bater certo, é só rodarem a bolinha do rato para a frente, aumenta, para trás diminui. Aqui, cabeceira do campo. A gente aqui está normal, vai e volta, vai e volta. Mas vamos supor que a gente quer dar uma volta ao campo, neste caso comer ou fazer, cultivar tudo à volta primeiro. É aqui que vocês vão fazer então, normal, passos de cabeceira, está só com uma volta. Se vocês clicam mais uma, cria duas voltas. Se clicarem mais uma, três voltas e acessivamente vai até 50 voltas, está bem? Isto vai dos campos em que vocês vão trabalhar. Vocês vão vendo porque se puserem demais vai crescer o mapa. É só um conselho. Sentido horário e anti-horário. É a mesma coisa, ponteiro dos relógios no sentido normal e anti-horário sentido contrário do ponteiro do relógio. Ora, iniciar o trabalho em passos de cabeceira, quer dizer que ele iria começar na cabeceira em que está, está bem? Neste caso seria começar de dentro, ok? Conforme eu disse, conforme está. Neste caso seria comer à volta do campo. Se for ao contrário, linhas de cima e baixo, seria começar de dentro para fora. Em que ele iria começar, vai e vem, vai e vem por dentro e deixaria a volta, a volta do mapa para o último. Ora, cantos de cabeceira, agudo, agudo é aquilo que está atualmente. Ele faz um ângulo de 90 graus. Se for redondo, é uma coisa bem suave, mas vai deixar muito na ponta, está bem? Muita cultura na ponta ou cultivado ou arado, seja aquilo que for. Suave, é uma curva bem suave, ainda deixa um bocadinho no canto, mas acaba por ser uma curvatura bem suave, está bem? Aqui o hand lens, que é a sobreposição do promotório, digamos assim. Não é bem uma boa explicação, mas seria a superposição entre linhas, entre outras coisas. Eu não sei explicar a 100% porque eu quase que não uso isto, está bem? Bem que a funcionalidade é a questão de vocês irem experimentando, mas isto tem a ver mais com os implementos e com cada tipo de máquina, está bem? Eu clicar aqui e vocês vejam que as linhas abriu. Quer dizer, aquele meio que vai sobrepos... Vamos supor, a área trabalha de 12 metros, conforme vocês mexerem aqui, ele pode ocupar no máximo 20% da área da outra linha em que foi trabalhado. Isto acaba por dar um pouco de mais trabalho ao ser feito. Aqui, isto fica para o último, que isto é uma coisa à parte. Aqui, cabeceira do campo ainda. Se a gente rodar, temos então campo estreito. Quer dizer que o campo é estreito, tem muitas árvores à volta, tem casas, tem cercas e então o que ele vai fazer é comer sempre à volta, em forma de espiral. Neste caso, no sentido horário e anti-horário, vocês é que escolhem depois à vossa maneira. Isto é um exemplo da ceifeira, como tem o tubo de descarga do lado esquerdo, seria o ideal no sentido horário. Se for a máquina de batata, seria no anti-horário, porque ela já fica do lado direito, é só o exemplo. Aqui, bordas curtas, quer dizer que as bordas do campo são curtinhas, em que ele assim iria trabalhar, aqui não é o melhor exemplo, porque o campo é rectangular, não é quadrado. E então não me daria para dar bem esse exemplo. Isto tem a ver mesmo com o tipo de campo em que a gente vai trabalhar. Vocês aqui a mesma coisa, de dentro para fora, ou então à volta do campo. Agora aqui, voltamos então, aqui esta, como diz aqui, está em teste ainda. Voltamos à versão normal, seria então cima e baixo, que é então ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Se a gente mudar aqui circular, quer dizer que vai fazer em círculo. Iria começar então nesta zona, quase perto da zona do centro do campo e iria fazer então circularmente até acabar no campo. Espiralmente, como se estivesse a fazer voltas ao campo também, forma espiral. Enquanto aqui vai por dentro, aqui vai por fora. Bom, aqui, headlands. Isto aqui tem a ver com o quê? Tem a ver com as linhas, em que ele vai saltar de linha em linha também. Em que ele vai fazer uma divisória de quadras, digamos assim. Em que, por exemplo, aqui 4, o melhor exemplo é no campo 8. Em que seria 4 linhas daria o quê? Deixa-me só dividir por 6, que é melhor. Em que ele começa neste ponto e diria 3 linhas para um lado. 1, 2, 3. Contar com esta 3, 4, 5, 6. Quer dizer que ele vai fazer uma quadra de 6. Neste caso, esquerda 6 linhas. Ao centro 6 linhas. À ponta da direita mais 6 linhas. E aqui, como é maior, ainda dá mais linhas por aí a fora. Que, no entanto, aqui já começa a ficar meio desicornizado. Porque este método de trabalho não é o ideal para este campo. Isto tem a ver, tem que adaptar a cada campo. Está bem? Eu só estou a passar aquilo que é para fazer. A outra função que eu vos posso explicar também. Quando vocês criam os vossos campos. Seja ele sem numeração. Isto é um exemplo. Eu juntei, então, estes dois campos. Eu sei que estou a cifrar. Isto não é o melhor exemplo. Está bem? Em que, como vocês podem ver, é o campo 12 com o 6. Só que eu emendei. Criei o campo. E juntei os dois campos. Mas vamos supor que vocês criaram um campo. Que tem espaço para criar um campo. E vocês não têm numeração. O que é que vocês têm que fazer? Aqui onde diz calcular a borda do campo. Está bem? Vocês têm que meter a cabine. Ou a máquina dentro do terreno que vocês querem criar. Primeiro têm que criar o terreno com o arado. Ou então, se for campos assim. E mandar calcular, então, a borda do campo. Então, vou tentar desfazer aqui. Agora não consigo. Deixa eu ver. Calcular a borda do campo atual. E ele, então, vai calcular a borda do campo. Neste caso, é mesmo o campo na totalidade. Para vocês aqui no mais. Aqui mostra, então, as linhas. É para vocês verem, então, o contorno. Podem passar por ela para ver de onde é que vai. E escolhe um número. Eu, no meu caso, aqui neste, escolhi o campo 27. Porque é o campo que não tenho. E é só, neste caso, era escrever. Aqui é só reescrever. Está bem? E aí acontece o quê? Quando vocês forem a percurso da borda do campo. Ele irá estar aqui como campo 27 utilizado. Ok? O campo máximo aqui é 26. Está bem? E eu atribui o campo 27 aqui. Eu sei que é um bocadinho complicado de entender. Mas vocês com o tempo e com a prática. Vocês vão tentar entender da melhor forma. Está bem? Conforme os exemplos que eu for dar futuramente, também. Vocês vão tentar encaixar isso da melhor forma. Está bem? Deixem, então, o vosso like. Vejam os outros vídeos, se ainda não viram. E eu vejo-vos, então, num vídeo de sábado. Tchau! Tchau!